Olá meus balões e os flutadores, todo mundo beleza? Como estão? No episódio de hoje nós vamos fazer, epa, nós vamos fazer algo muito, quer dizer, a gente vai finalmente ter o nosso primeiro, não ia falando de Digimon, mas primeiro dinossauro! Digimon, só que a gente primeiro precisa fazer uma área para a gente colocar o nosso dinossauro e eu pretendo fazer esta área aqui para trás, mais ou menos aqui. Essa área aqui vai ser a área do dinossauro, eu pretendo fazer ela com grades de metal, com barras de metal e pedregulho, pedregulho não, pedra. Onde é que está? Ferro Já esqueci até como é que faz o ferro, vou ver Ah não Ah É realmente, lembrei como é que faz o ferro Fazer alçapão também, isso daqui, vai que precisa em algum momento Onde é que está? Qual vai ser o material que nós vamos usar? Vai ser Aqui ó, pedra E também A grade de metal Grade de ferro Então sim, bora para o Para a construção Então, é, finalmente, a gente vai Colocar para chocar, mas primeiro Vamos ver É Possos anarqueólogos Precisamos de uma ferramenta Onde é que está? É um livro Aqui ó Dinopédia Vai precisar de um biofóssil e um livro É Infelizmente eu não tenho fóssil aqui comigo Mas eu vou buscar Ô gente Olha o que eu encontrei aqui na, dentro da caverna Hunter Tool Aqui é de um note que eu coloquei De ferramentas mágicas Epa Elas Atacam Como vocês podem ver Elas Tem a chance de vir encantada Como é uma enxada Tudo bem É uma enxada de diamante Mas vamos ver É Não ver encantada Mas tudo bem Eu também estou com essa Picareta encantada Que tem quebrabilidade Que não é útil para mim Eficiência Paleontologia E fortuna Fortuna e paleontologia São os melhores Bem Epa Bem Agora chegou a hora Já vou Aproveitar E até plantar algumas Algumas árvores pré-históricas Aqui Tá uma aqui Outra Aqui no canto Aqui Essa planta Que eu não sei Que que é Nem sei se é planta Aí Decoradinho Poros de samambaia Antiga É Não deu Mas vamos Colocar Os ovos Pra chocar Precisa Colocar A tocha Em volta E E a gente Pega A dinopédia Pra verificar Os status Do dino Aquecido Dezenove 4% É Tá indo até Que rápido Eu não Eu não posso Esquecer Que também Tem a questão Do Alimentador Aqui ó Alimentador Vou colocar Vou colocar Vou colocar Eu acho Que não Já dá Vou colocar Carne A gente A gente Tem que ficar Próximo Dos ovos Pra A gente Poder ser O dono Deles Quando eles Chocarem 96 Aí 100% Aí Chocou o outro Vem cá Vem cá Vem cá Saúde 4 Idade Zero Fome Houve Raptor Carnívoro Temperamento Assustado Gênero Macho Pensei Se ele Tá Assustado Então Cadê o outro Cadê o outro Cadê o outro O outro sumiu Ah Ali O outro sumiu Ah Ali Ele Velociraptor Se afogou Ih É Não devia ter Deixar Dessa água Aqui Sabe Eu vou Aproveitar E fazer O seguinte Eu vou Contratar Outro Guarda Tem um Cara aqui Que ele Tá sem Profissão E tá Demorando Pra chegar Alguém Então Eu vou Contratar Ele De uma Vez Aí Novo Guarda Agora Vai pegar Seus Equipamentos Sim Sim Eu finalmente Encontrei O meu Veloso Raptor Ele Tá Ovíparo Carnívoro Temperamento Territorial Macho Dono Pennywise Vai Vai Comando atual Vagar Atividade Noturna Saúde Saúde Completa E fome Só um pouquinho De fome E tá Com seis Dias de vida Ou seis Anos Sei lá Eu vou Aproveitar E colocar Mais Duas Criaturas Aqui Uma delas Eu quero Fazer Um teste Que é o Comp Sugnato Eu tenho Um monte De Comp Sugnato Aí Eu quero Saber Se eles Vão Se dar Bem Dá pra Subir Nessa Água Ó Dá Vamos ver Os status 23 29 E Ele come Ovo de Velociraptor Também Olha Que lanta Será que ele vai Comer o Deinonico O O O Comp Sugnato Eu não Tô Ligando Muito Não Mas Agora Deinonico Né Finalmente Ele Está Chocando 97 94 Vai lá Nasci Aí Nasceu E aí Bem-vindo ao mundo Meu caro Aí É Já 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 Vemos o Resultado Como se o 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 Será que ele vai Atacar O O O O Será que o Rapto Vai Atacar Ele É Parece Que não Mas Cadê Ele Ah Está Aqui Está Atrás Vamos ver Seus Status Sem De Vida Não Tem Fome Territorial Macho Vagar Ovo Idade Não Tem Idade O Víparo E Carnil Ó Meu Pequenininho Pequenininho Deinonico E O Meu Volos Rapto Finalmente Está Começando A Formar Nosso Parque E Eu Vou Ficando Por Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Deem Like Compartilhe E Falou Deinonico Op 회 Deinonico Obrigado.